Diariamente são colocados nas ruas e avenidas das cidades do Brasil centenas de novas motocicletas sem a renovação da malha viária gerando cada vez mais situações de congestionamentos e acidentes Esse grande índice tem preocupado os órgãos de segurança sem contar com os recursos destinados à saúde por conta das vítimas do trânsito Para os vendedores de capacetes em Parnaíba, a falta de fiscalização também preocupa O que eu acho é que deveria ter uma fiscalização maior dos guardas municipais e estaduais em relação à durabilidade desses capacetes, que tem muitos aí andando com capacetes irregulares A maioria parece uma cuia e isso prejudica a população no caso do acidente não tem proteção alguma Qual é a validade desse material? São três anos, mas tem gente usando capacete com 10 anos O forro, pelo amor de Deus, é triste a situação Então nesse caso aí não tem proteção alguma O capacete é um dos itens de segurança e inibem maiores males Como o capacete é desprezado por muitos usuários e passageiros a situação é preocupante para quem transporta pessoas em motos como no caso deste mototaxista Poucos gostam de usar, dizem que tem muitos, não são todos, que não é higienizado deveria ser higienizado, mas no fundo, no fundo, cada um deveria ter uma touca descartável A touca de cada um descartável seria o ideal para o passageiro, para o nosso transporte Porque se nós colocarmos a touca descartável, nem todos gostam de usar E a pessoa já tendo a dele, individual, seria adequada para todo mundo usar O certo seria cada passageiro usar o capacete Ele mesmo pedir para o mototaxi usar o capacete O curioso é que no município de Caracol, no Piauí o uso do capacete é proibido Isso mesmo, é proibido por medidas de segurança em um ato administrativo do prefeito Mas aqui em Parnaíba, qual seria o motivo do grande índice de pessoas sem capacetes? Fica a indagação no ar